Bom dia, bom dia galera Ainda tô terminando de mexer ali na suspensão arte Deixa eu limpar essa coisa Tô terminando ainda de De instalar o mangueiramento ali Que eu mudei de lugar a posição da válvula Mas antes disso galera Antes da gente finalizar ali Quero Mostrar pra vocês o que chegou aqui Pra nós tá colocando o jack Fica diferenciado agora, viu Ó Nós vamos botar aqui agora Eu já tô agoniado e vou botar agora Antes de terminar a suspensão Ó o que nós vamos colocar aí galera Vamos colocar lá no teto Lá no boné do jack Ah, você tá doido hein Vamos adaptar o bichão lá em cima Vou apoiar dois Vamos ver como é que vai ficar Lá em cima lá No meio do interclima É galera, não tá brinquedo não Pessoal, vamos tá Rachando Tá aqui soldando já as fiação Né, mangueiramento já passei tudo Galera Mangueiramento já tá tudo certo Solzão rachando Pra rachar mamona Ó o pessoal fala, né Aí ó Show né galera É isso aí, vamos Adiantar que hoje Hoje vai ter que ser de barra de sol mesmo Pegar um chapéu ali Se eu compro um chapéu Colocar uma mão comprida Oi Derretendo A mão comprida e Bora terminar hoje Ó o coxinhozão que o nosso trocou lá Né Beleza galera Reservatório tá limpinho ainda Graças a Deus Ó Show Aqui por dentro também já Mangueiramento já tamo passando Ó Tamo passando já Tem que pegar o relógio também Que tá lá em casa Reloginho Né E vamos adiantar hoje aí galera E olha lá o farolzão lá em cima já Que eu coloquei Eita Jack Depois falta instalar os fios Depois eu vou ver se eu ponho mais dois galera Ponho mais dois lá em cima Vão cada lado Olha lá Aí rapaziada Já tô Instalei já esse lado de cá Instalei as válvulas lá de cá Né Ó Os mangueiramentos Né Essa mangueira Depois eu quero mudar ela Aqui é a do pedal do freio Quero mudar ela depois galera Agora nós vamos partir pro lado de lá Vamos partir pro lado de cá Fazer a instalação dessa válvula aqui agora A dock e a válvula veio diferente né galera Eu pedi no mesmo lugar viu Me diram que ela é um trucão Trucão PS Auto PS lá Né No mesmo lugar No mesmo site E acabou vindo diferente Mas tá bom Funcionando direitinho né galera É isso aí Vamos partir Pra esse lado de cá Olha só o zão Nossa Rapaziada Que lua Que lua hein E o farolzinho tá lá Que nós instalamos ó Eita Ficou da hora hein galera Foi top viu Olha lá Depois nós vamos apanhar mais dois Mais dois ali ó Certo Certo Olha só o zão Esse de corte Aí galera Já Finalizei graças a Deus essa parte Das válvulas né Agora vai cair pra dentro da gabina Aí ó Já fiz a montagem aqui né As duas válvulas As duas válvulas O selenóide E os cabos Né Vai dois fios aqui Dois aqui E eu peguei um cabo PP de quatro fios Certo Esse aqui é o do relógio Esse aqui é o que vai pro balão Vai lá ó E esse aqui é o que vai pra bolsa Já vai direto aqui Rapidinho galera Certo Aí tem outros enganamentos Que eu quero mudar Igual eu falei pra vocês Mudar esse do óleo E esse aqui do Que é o do Freio motor Que eu tinha passado ali Né Uma Foi uma viagem Eu peguei e já passei ali por cima E liguei o freio motor Que faz uma falta danada Então Freio motor tá ligado também Já Falta só ajeitar Mangueiramento ali ó E ficou bom né galera Ficou bom aqui O lugar onde eu achei aqui De apanhar as válvulas Melhor do que ali em cima Ali em cima Ficou só a válvula do Ó o pai aí Já tá caminhando Sem amuleto aí né pai Tem jeito não Aí galera Ficou aqui Ficou só a válvula da buzina Certo E ali ficou as válvulas Da suspensão ar Esse daqui já tá ligado né ó Já tá funcionando Quer ver Agora vão cair pra dentro Quer ver Ó Vou pinhar já ó Certo A buzina também tá funcionando Aí ó Aí agora ficou só pra não instalar A válvula do lado de lá né O cabo já joguei ali pra dentro Vocês viram Eu joguei aqui pra dentro O cabo ó Passei aqui dentro já Né Porrugadinho Aí ó E agora nós vamos Jogar lá pro painel Aí galera Beleza Olha aí vamos Partir por esse Lá dentro da gabina O solzão Tá se pondo já né Graças a Deus Hoje é Hoje é sabadão Né galera Tão aqui mexendo Ô mãe esse farolzinho ficou top demais galera Ó Esse farolzinho ficou top demais Aí o bichão Eu vou comprar mais dois Pra nós pôr um de cada lado aqui ó Né Coloquei dois amarelos de neblina Né Igual eu peguei aquela neblina Essa viagem aí ó Esse amarelinho vai ser top E eu vou pegar mais dois branquinho Pra nós pôr um de cada lado aqui ó Certo Do resto é isso aí galera Aí ó Show Aproveitei a mangueira Corrugada Já passei em bastante lugar já Né Lacei em bastante lugar já galera Logo o motorzão Fica limpo aqui né Já ficou sem aquelas válvulas Em cima ali ó Ficou melhor assim Outra coisa que eu Taquei também a mangueira Corrugada Foi aqui ó Aproveitei ó Passei aqui Passei ali ó Passei na mangueira de óleo diesel Né É muito bom galera Que não fica esfregando né Não acaba furando Essa mangueira Corrugada E Essa mangueira Corrugada galera Quem presenteou Foi o Maxwell Lá da Austrália Ali aí galera Ele presenteou a gente Mangueira Corrugada Essa mangueira Que foi o Nosso amigo Assis né Lá de Barueri E Fiação também Maxwell Bastante coisa aí galera Bastante gente Né Participou Fez as doações E Hoje estamos aí Montando o Jack né Tem bastante coisa ainda Igual eu falei Também tem a Eu tenho as máquinas de vidro Os vidro elétrico ali Pra nós montar também Que eu tinha ligado o João Né Ta ali guardado Vamos ver se vai dar tempo Da gente montar ainda Por enquanto Que não sai cargo Nós estamos aí mexendo rapaziada Certo Nós estamos aí mexendo aí Eu desisto dos seus sonhos Continue caminhando O que você não consegue fazer Deus vai lhe ajudar Abraça mais Sorria mais Perdoe mais Demonstra o teu sentimento E saiba que vale a pena Fazer o que é correto Tudo bem se eu não sei Se eu vou conseguir Viva Se é pra sonhar sonha e não desista daquilo Só porque não sabem seu nome Espinhos no caminho Isso é fato Mas nunca ninguém disse que o caminho era fácil Não importa o seu gênero Ou sua idade Só importa se isso é o que você quer de verdade Não podemos deixar a fé para trás Para alguns ela não é nada Para outros ela vale mais que tudo no mundo Pois é motivo de viver Nunca virei as minhas costas pra um desafio sequer Eu que decidi trilhar o meu caminho Refiz Não é a toa que eu assisto anime Então me diz Fugir dos problemas Nem sempre é fácil O caminho é difícil Não importa onde vá E como cobre o céu com suas mãos Por mais que você não veja Ele está lá Posso ser imaturo Uma criança nesse mundo Mas há muitos males nele Então botei um escudo Um passo de cada vez Nada de correr Atalhos são pros fracos Lute por você Faz parte da vida Um dia estar no chão É igual quando você nasce Você não sabe andar Mas com dificuldade se supera E um dia esse bebê Aprende até a nadar Não sigo errado Almejando fazer o certo Não se perca no caminho Tudo vai ficar bem Eu sei De uma coisa eu sei Tentei O quanto eu tentei Mas falhei Mas sempre tive Deus comigo Bati no meu...